e afirmam que Alexandre de Moraes e o TSE impuseram censura no Brasil, o que teria interferido na escolha do presidente da República. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um react, a mais um vídeo aqui do nosso canal. Já quero deixar os créditos ao canal do Lacombe. Esse assunto da semana, né? As provas vazadas sobre o Twitter, antigo Twitter, agora X. Elon Musk acabou vazando aí nas mãos de um jornalista e o negócio pode azedar, gente. Pode sim, né? Agora está tudo nas mãos dos deputados. Se eles quiserem, sai. O Brasil pode voltar à normalidade e só depende desses caras. Então, o povo brasileiro tem que conversar com o seu deputado, perguntar por que eles não estão fazendo nada, por que não foram atrás dessas provas, por que não pediram ao jornalista. A gente tem que saber o que está acontecendo nos bastidores. Ou será que eles estão trabalhando nos bastidores em silêncio? Deixe o seu like se ainda não é inscrito aqui no nosso canal. Dá essa força pra gente e vamos pro vídeo. Vocês estão acompanhando pelos principais jornais e portais de notícias as informações que um jornalista americano e dois brasileiros divulgaram sobre a censura ao Twitter, às redes sociais aqui no Brasil? Não, não estão, porque esses veículos simplesmente resolveram ignorar o assunto. Assim é o jornalismo que desistiu de ser jornalismo. Ele escolhe as histórias que vai contar e aquelas que vai abandonar, seguindo interesses próprios dos seus aliados, dos seus amigos. Depois conta as histórias que escolheu da maneira que quiser, sem preocupação com os fatos, com a busca pela verdade. Então procurem se informar com jornalistas de verdade. O americano Michael Schellenberger e os brasileiros Davi Agape e Elie Vieira Júnior tiveram acesso a trocas de e-mails entre executivos do Twitter no período de fevereiro de 2020 a novembro de 2022, já depois das eleições presidenciais. E eles chegaram à seguinte conclusão. O Brasil está envolvido em uma ampla repressão à liberdade de expressão liderada por um ministro da Suprema Corte numa clara tentativa de minar a democracia. E afirmam que Alexandre de Moraes e o TSE impuseram censura no Brasil, o que teria interferido na escolha do presidente da República. A partir dos e-mails a que tiveram acesso, os jornalistas afirmam que Moraes exigiu ilegalmente que o Twitter revelasse detalhes pessoais sobre usuários da plataforma que usaram hashtags de que o ministro não gostou. Exigiu acesso aos dados internos do Twitter numa violação à política da plataforma. Procurou censurar unilateralmente postagens no Twitter de integrantes do Congresso Nacional. Procurou transformar as políticas de moderação de conteúdo do Twitter numa arma contra apoiadores do então presidente Jair Bolsonaro. Os arquivos divulgados pelo Schellenberger, pelo Davi e pelo Eli mostram as origens da demanda do judiciário brasileiro por poderes de censura abrangente e o nascimento do que eles chamam de complexo industrial da censura no Brasil. Eles cobraram uma posição do Alexandre de Moraes e do TSE, mas não tiveram resposta. Vários e-mails do consultor jurídico do Twitter, Rafael Batista, deixam clara a pressão feita sobre a plataforma, inclusive com investigação criminal contra um funcionário da rede social, para fornecimento até de dados de usuários que o Twitter não tem, como nome completo, estado civil e profissão. O consultor explica que não há obrigação afirmativa no país de coleta e, consequentemente, fornecimento de dados cadastrais. Foram pedidos também conteúdos de mensagens trocadas por usuários de forma privada e registros de login. O Rafael Batista escreveu aos colegas Há um e-mail em que ele comemora a decisão de um juiz que rejeitou o pedido do Ministério Público de acesso a informações privadas na ausência de ordem judicial. Esse juiz também repreendeu o MP por forçar o cumprimento por meio de uma obrigação inexistente, sem clareza sobre o objetivo da investigação criminal e, o mais importante, reforçando que atos que procuram identificar informações privadas e protegidas constitucionalmente requerem revisão judicial prévia. Uma colega do Rafael Batista no Twitter, Regina Lima, respondeu Infelizmente, estamos vivendo tempos estranhos no Brasil. Estamos assistindo a uma tendência preocupante em termos de pedidos agressivos de aplicação da lei e de ordens judiciais que restringem os direitos fundamentais. Há também um e-mail do chefe jurídico do Twitter, Diego de Lima Gualda, em que ele diz Há um forte componente político nesta investigação e o tribunal está tentando pressionar para cumprimento. Em agosto de 2021, Batista dispara outro e-mail Parece que o tribunal quer os identificadores de contas que teriam adicionado certos tipos de hashtags e não quer que essas contas sejam sugeridas a usuários. Ele acrescenta O próprio presidente Bolsonaro e vários de seus apoiadores estão sendo investigados neste procedimento. Em outubro de 2021, Batista avisa que o Twitter iria reagir porque não havia indícios de ilegalidade no uso de hashtags e porque o TSE exigia divulgação em massa indiscriminada de dados privados de usuários, o que caracteriza violação de privacidade e demais garantias constitucionais. A situação piorou em novembro, com os tribunais emitindo amplas exigências de censura, ordens para que contas fossem removidas globalmente, não apenas no Brasil. Em março de 2022, o diretor jurídico do Twitter para a América Latina diz que se encontrou com Alexandre de Moraes e ficou surpreso ao ver agentes da Polícia Federal e técnicos do TSE trabalhando na investigação de hashtags. O tribunal seguiu pressionando o Twitter atrás de dados privados de usuários sob a justificativa de circunstâncias excepcionais e para prevenir possíveis atividades ilegais. Um dia depois de assumir a presidência do TSE, Alexandre de Moraes deu prazo de uma semana para que o Twitter fornecesse dados sobre estatísticas de tendência para as seguintes hashtags voto impresso não e voto democrático auditável e mandou que o Twitter entregasse informações de assinatura e endereço IP de todos que usaram a hashtag voto democrático auditável. Se a plataforma não cumprisse a ordem, pagaria multa diária de R$ 50 mil. Os três jornalistas responsáveis pela divulgação dessas informações ouviram o jurista brasileiro Hugo Freitas, que disse o seguinte postar hashtags para promover mudanças legislativas é totalmente apropriado para uma democracia e não é crime previsto pela legislação brasileira. O Michael Schellenberger, o Davi Agape e o Eli Vieira Júnior também analisam o PL da censura, que, eles dizem, manteria as empresas de mídia social reféns de requisitos vagos de censura, já que o projeto não define o que são notícias falsas ou desinformação. E criticam o ativismo político do TSE e do STF, que fazem lobby abertamente para que a lei seja aprovada. E também a decisão da corte eleitoral de implementar o projeto unilateralmente, usurpando o papel do Congresso Nacional. Eles afirmam que a censura do TSE é um ataque ao processo eleitoral. As eleições só poderão ser livres e justas se o público for capaz de debater e questionar as leis, os sistemas e resultados eleitorais. Diante de tudo isso, é revoltante que a imprensa tradicional não esteja tratando desse assunto. Se já não temos mais liberdade, não é culpa apenas de ministros do Supremo, ainda que eles sejam a origem do problema. Claro, a gente não pode esquecer o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Eu espero que ele seja punido nas urnas por não reagir a ilegalidades, abusos e arbítrios. Mas o que dizer do jornalismo que desistiu de ser jornalismo, que transformou, por exemplo, Alexandre de Moraes num imperador, num herói, num grande salvador e protetor da democracia, que entregou o país de bandeja à tirania? Como fomos abandonados por esses que já foram chamados de quarto poder, o primeiro passo para realmente restabelecer a democracia é abandonar os militantes das redações vendidas. é desprezar aqueles que se fingem de jornalistas e não passam de uma assessoria de imprensa, de uma aliança nefasta para o Brasil. É, pessoal, o negócio está complicado aí, né? Vamos ver mais um vídeo aqui do Gustavo Gaia, quero deixar também os créditos. Se você ainda não deixou seu like, ajuda a gente aí. Eu sei que você, por ser uma pessoa esclarecida, já tem uma ideia bem clara do porquê que eles estão tão desesperados para prender Bolsonaro. São diversos motivos, mas tem um que, na minha opinião, é o que mais faz com que eles percam sono durante a noite. Bolsonaro esteve em Goiânia ontem e ele foi na pecuária, no tatar sal da pecuária, e levou dezenas de milhares de pessoas. Depois ele parou para tomar um sorvete e apareceu milhares de pessoas. À noite ele foi na assembleia, mais uma vez apareceram milhares de pessoas. Onde quer que ele pare, pode ser numa biboca de rodovia lá no fim do mundo para comer um pastel, centenas de pessoas param para tirar foto, demonstrar apoio, pedir para que ele não desista. Esse é o cara que perdeu as eleições. Do outro lado nós temos o Lula, que voltou à cena do crime e é o presidente do Brasil que não pode andar no próprio país. E quando ele vai em algum lugar, tem que ser um ambiente controlado, onde as lideranças políticas, prefeitos, obriguem os servidores a comparecerem no evento, senão eles vão perder o seu emprego. E aí o Lula esteve em Recife recentemente e um cidadão fez uma postagem, fez uma filmagem de como que é o evento do Lula. Tenha em mente como que é o evento do Bolsonaro, que a gente vê milhares de pessoas. Inclusive dia 21 agora vai ter um em Copacabana de novo, que ele está chamando as pessoas para ir para a Copacabana. Mas dá uma olhada nisso aqui. Olá pessoal, nós estamos aqui em Recife, 4 de maio, às 8 horas e 15 minutos, onde Lula veio aqui para Recife, no Parque do Anidu, no bairro de Boa Viagem, para... Lembrando, hein, Recife, o reduto do Lula, o Nordeste. Encontrar com o eleitorado, vejam bem, montaram toda a estrutura para receber o público. E como vocês podem ver, não tem ninguém, a praça vazia. A pergunta fica, onde estão os 60 milhões de eleitores de Lula? Ninguém, um espaço enorme, grande, com toda a estrutura, tem mais polícia do que tudo, vocês podem ajudar. Polícia de todo tipo, né? Mas, e ele está dentro do Teatro Luiz Mendonça, um local fechado. Veio, essa parte desse teatro ali, onde você está vendo aquela parte vermelha, aquilo abre. E ali quem está do lado da parte do teatro dele pode se publicar com o público. Mas, como vocês podem ver, fechou. Ele fechou a possibilidade de falar com o público para não passar vergonha, porque não tem ninguém. E Lula ficou a pano dentro do teatro. Por quê? Porque ele não pode... Não tem público. Ele vai falar para quem? Para ninguém. Para o vento. E ali, alto falando e tudo. Mas ninguém veio ver Lula, a Lula falar, tá vendo? Esse é o homem que teve 60 milhões de votos. Onde estão esses 60 milhões de votos? Não precisa nem 60 milhões de votos, não. Vamos jogar baixo. Vamos pegar 10% disso. Por que não tem nem... Parece que não tem nem 6 milhões de pessoas que apoiam esse cara. Escutem. Olha. Ninguém. Ninguém. Nesse momento ele está sendo apresentado dentro do teatro e não tem ninguém para receber o cara. Governadora de Pernambuco, Raquel Lira. O prefeito na cidade do Recife, João Campos. Lembra? A governadora está aí, o prefeito está aí e não tem ninguém. O ministro, o chefe da... Gente, olha lá. Tem até os banheirinhos no fundo para a multidão que não veio... Caramba, eu não vou... Eu não quero... Assiste. Todas as personalidades estão aqui em Recife. Silvio Costa. E ninguém. Nem o eleitor. Olha para aí. Todo esse pessoal aqui reunido no Parque do Anindu em Recife. O ministro da Integração e Desenvolvimento Regional... Ninguém. Olha o desperdício de dinheiro público aí, né? Colocando bombeiro, polícia militar, guarda civil. Tudo você pode imaginar para não ter ninguém. O ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Alexandre Padilha... O Alexandre Padilha está aí. O relator do projeto de lei no Senado, o senador Humberto Costa... O Drácula está aí também. O senador Fernando do Hélio de Pernambuco... Da senadora Tereza Leitão... Do relator do projeto de lei na Câmara, deputado José Guimarães, do PT do Ceará... Não, o PT em peso está aí. Tem mais essa. É, realmente, pessoal, os votos de Lula... Eu não sei de nada, não fui eu que falei. Vou até tirar isso aqui. Se não, PF bate aqui no minha cara, Gestapo do Moraes passa aqui. É muito estranho. A gente só queria entender como que um cara que tem zero aprovação popular, zero apoio nas ruas. Eu não vou nem terminar essa frase, porque hoje é tudo criminoso no Brasil, né? E aí, pessoal? E aí? Cadê esse povo? Por que a gente não vê esse povo? Você entra... Ah... Você entra em grupos de WhatsApp. Você pode entrar em grupo de Telegram, que suporta lá mais de... Acho que é mais de 500 mil pessoas num grupo de Telegram. E tem como fazer enquete, tá, gente? Você pode fazer uma enquete dentro do grupo. Você faz uma enquete lá. Quem é vermelho? Quem é verde e amarelo? Gente, 90% verde e amarelo. Ah, é porque os vermelhos não têm coragem. Conversa fiada. Conversa fiada. Não sei aonde esse povo se esconde. Não dá pra saber aonde expor, tá? É igual tem um aí de uma outra plataforma, um senhorzinho, que ele... Ele fica igual um... Maritaco. Baixou tudo! Caiu tudo! O arroz baixou! Caiu na onde? Em que mercado que é ele? Porque aqui no mercado, aqui perto de casa, não caiu não. Subiu. Subiu tudo. Tá mais difícil, gente. O que ele faz? Consegue estabilizar o preço do petróleo, do ar e o etanol. Só que aí, o povo ser enganado. Estratégia top, né? Aí o povo é enganado e esse imposto que seria cobrado no combustível parece que tá indo pros alimentos. Não tem uma explicação. Tá indo pra algum lugar, né? E aí a gente fica se perguntando. A pergunta que não vai acabar nunca. Cadê esse ou? O Bolsonaro, se ele falar que vai desembarcar aqui em Cuiabá, hoje às 6 horas da tarde, mano, não vai caber gente no aeroporto. Isso hoje, se ele falar hoje, ó, Bolsonaro vai chegar hoje às 6 horas da tarde no aeroporto de Cuiabá. Não vai caber gente lá pra recepcionar ele. O culto marcou um evento, marcou um evento, e não aparece ninguém. Ninguém apareceu no evento do camarada. Cadê esse povo? É a pergunta que vai ficar no ar. E sobre o assunto aí do ministro, né? Que obrigou a plataforma X a liberar dados. Se o Brasil precisava de uma chance, se alguém precisava de alguma oportunidade pra fazer alguma coisa, o momento é esse, gente. Esse é o momento de agir. Agora, alguém vai agir? Fica essa pergunta, né? Porque se essas provas forem liberadas mesmo, alguém vai precisar agir? Alguém vai precisar fazer alguma coisa? Não é possível que ninguém vai fazer nada, né, gente? Não é possível. Vamos ler algumas notícias aqui do site Terra Brasil Notícia. E aí, vocês estariam de acordo com isso aqui? O negócio é que a população é que paga o preço, né? Infelizmente é isso. Último minuto, Lula irá demitir pratos de site dentro da Petrobras. Mais um aqui, ó. Urgente esquema de desvio na convite tem desfecho com apreensão de artigos de luxo. Puxo, é dinheiro fácil, né? Aí, você tem que gastar fácil. Passando o pano, Itamaraty disse que não é, abre aspas, comentarista de impasse venezuelano e vai aguardar, abre aspas de novo, cena dos próximos capítulos. É, pessoal. Michelle dispara e supera a Janja em número de seguidores ganhos no último ano. Ah, isso aqui é bem óbvio, né? Bem óbvio que iria acontecer. Reunião dos sindicatos dos professores do Ceará termina em pancadaria. Sindicato, olha. Pode ter alguns que a gente precise. Não vou aqui ser extremista, né? Alguns. Mais uma massa esmagadora aí dos sindicatos. São inúteis, né, gente? São inúteis. São inúteis. Saúde. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.